CAPÍTULO 35 Depois disse Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escolheu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor delas, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ela via. E edificou ali um altar, e chamou àquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe havia manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacut. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Aran, e abençoou-o. E disse-lhes Deus, O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe a mais Deus, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, E reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac, E a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, Uma coluna de pedra, E derramou sobre ela uma livação, E deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Partiram de Betel, E havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrat, Teve um filho Raquel, E teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, Tendo ela trabalho em seu parto, E disse a parteira, Não temas, Porque também este filho terás. E aconteceu que, Saindo-se-lhe a alma, Porque morreu, Chamou o seu nome Benoni, Mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, E foi sepultada no caminho de Efrat, Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, Esta é a coluna da sepultura de Raquel, Até ao dia de hoje. Então partiu Israel, E estendeu a sua tenda além de Migdal Eder. E aconteceu que, Habitando Israel naquela terra, Foi a Rubem, E deitou-se com Bila, Concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram doze os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Rubem, O primogênito de Jacó, Depois Simeão, E Levi, Judá, E Isaacar, E Ezebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, Serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, Serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, Que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaac, Seu pai, A Manre, A Kiriata Arba, Que é Hebron, Onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac, Cento e oitenta anos. Isaac expirou e morreu, E foi recolhido aos seus povos, Velho e farto de dias. E Ezaú e Jacó, Seus filhos, O sepultaram.